Esse é o coiote do curso, tá? Escuta, vida! E o pior, que é sapentício? Manacinha, manda aquela putaria Cê tá no quintal dos D, envolvida na favela Toma jack, toma black, recebi, toma bebelas Vai, toma, 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 toma na tcheteca Eu posso te comer e pá, mas depois tu vai galar Putaria o sistema, eu não vou me apaixonar Eu posso te comer e pá, mas depois tu vai galar Putaria o sistema, eu não vou me apaixonar Eu posso te comer e pá, mas depois tu vai galar Putaria o sistema, eu não vou me apaixonar Atrapa 201, te pega e não se emociona Não se pega, toca, coloca na chuta da rio queca Vai começar, velho Vai, mana, mana, mana assim, a mana aquela putaria Cê tá no quintal dos D, envolvida na favela Cê tá no quintal dos D, envolvida na favela Toma o Jack, toma o Black, recebi, toma a bebella Vai, toma, 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 toma na tcheteca Vai, toma, 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 toma na tcheteca Somando, toma, 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 toma na tcheteca Eu posso te comer e pá, mas depois tu vai galar Putaria é o sistema, eu não vou me apaixonar Eu posso te comer e pá, mas depois tu vai galar Putaria é o sistema, eu não vou me apaixonar Eu posso te comer e pá, mas depois tu vai galar Putaria é o sistema, eu não vou me apaixonar Atrapa 201, te pega e não se emociona Vai, toma, 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 toma